Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e vou resolver com você uma das questões mais intrigantes e que muita gente não conseguiu resolver na prova do Enem 2019. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha de confiança. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal. Se quiser aprender física comigo no curso feito especialmente para você, não perca a oportunidade. Acesse o meu site, fisicacondouglas.com. Agora, vem comigo! Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, cinco lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado aqui no nosso esquema. A televisão funciona apenas com uma tensão entre 90 e 130 volts. Qual o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar? Eu redesenhei este circuito para que a gente consiga visualizar melhor. Nós temos aqui o gerador de 120 volts e vamos ter aqui, em série com ele, 10 ohms. O polo positivo está de vermelho. Eu mudei aqui só a representação. Veja que este resistor de 10 ohms está em série, sendo percorrido pela mesma corrente que o gerador. Ah, mas por que eu fiz isso? Bem, a televisão vai funcionar entre 90 e 130 volts. O nosso gerador tem 120, então o nosso problema é se a tensão cair, porque ela não vai aumentar para além de 130. Bem, mas esta tensão deve ser no valor de, no mínimo, 90 volts aqui entre os terminais da TV. Observe a nossa representação. A TV está conectada em paralelo com uma sequência de lâmpadas de 200 ohms cada uma. A TV vai funcionar como um resistor de 50 ohms. Mas o que é que vai acontecer? Se a gente tiver esta TV com 90 ohms, que é a situação mínima para que ela funcione, quanto de tensão vai ficar para aquele outro resistor? Veja que a gente sabe que o gerador é de 120. Então, quanto que falta de 90 para dar 120? 30 volts. Então, na situação em que a nossa TV está com um mínimo de tensão para funcionar, nós vamos observar que 90 volts ficam aqui com a TV e 30 volts vão ficar por ali. Agora, vamos obter a corrente que vai passar pela TV nessa situação. Eu nem sei como é que estão esses conectores. Eles vão estar ligados ou desligados. O problema quer saber o número máximo que podem ser ligadas sem que o televisor pare de funcionar. Ou seja, sem parar. Quer dizer que o televisor está ligado. Veja que aqui pelo fio de cima, usando U é igual a RI, 30 é igual a 10I, deve passar uma corrente de 3 amperes. Aqui pela TV, que está sujeita a uma tensão de 90 volts, U é igual a RI também. Mas, neste caso, 90 é igual a 50I me dá uma corrente de 1,8 amperes. Bem, está entrando aqui na associação 3 amperes. Se 1,8 vem para a TV, quanto que sobra para as lâmpadas? Vão sobrar 1,2 amperes. Então, temos de corrente disponível, caso esta seja a configuração, 1,2 amperes sobrando. Mas, de quanto de corrente cada lâmpada vai precisar? Bem, vamos usar o U igual a RI. A lâmpada tem a 200 ohms de resistência e estará sujeita aos 90 volts aqui. Se a gente coloca 90 igual a 200I, o valor de I será igual a 0,45 amperes. Com quantas lâmpadas, então, vão dar conta de 1,2? É só dividir 1,2 amperes por 0,45 amperes. Isso nos dá 2,66666. Eu estou em dúvida entre o 2 e o 3, mas o problema quer o máximo. O máximo é 2,6. O 3 passou. Portanto, o máximo que a gente pode, em termos de números inteiros, é 2. Opção correta, B de bola. Gostou da nossa resolução? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal. Quer aprender física comigo? Eu já disse, física com Douglas.com. Nessa época de revisão, hein? Eu tenho um curso feito especialmente para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho